Oi gente, e hoje vim falar pra vocês do jogo de panelas Tramontina Turin antiaderente e são essas aqui, olha só, esse jogo de panelas veio nove peças e eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei dessas panelas tem já dois anos que comprei pra minha mãe e agora eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei dessas panelas então gente, começando aqui por essa panelinha essa é a minozinha, a tampa é de vidro, olha só a tampa de vidro é antiaderente, olha só, com dois anos de uso olha só como é que tá ainda essa panela, olha só com apenas dois anos de uso, ela ainda tá assim, desse jeito aqui e a tampa também, a tampa muito boa, um vidro muito resistente o tamanho dela aqui é a menor agora eu vou mostrar pra vocês a outra maiorzinha com cabo também essa daqui, olha só também, a tampa tá perfeita olha só aqui dentro pra isso essa daqui gente, tá sem um arranhão muito boa essas panelas agora tem essa outra aqui, menorzinha com esses dois cabos assim olha só também tá ótima, em perfeito estado a tampa também e olha que minha mãe usa bastante essas panelas, viu? ela usa bastante mesmo e olha só como tá as panelas em perfeito estado essas panelas antiaderente a Tramontina Turim comprei elas na Magalu agora eu vou mostrar aqui esse canequinho aqui pra ferver um leite um leitinho um café muito bom olha só como é que tá também tá ótimo então gente, na Magalu vocês encontram esse conjunto aqui de panelas agora tem essas frigideiras tem essas duas aqui pequenininhas olha só essas daqui como é fritura então fritura desgasta um pouco as panelas, né? mas como aqui não aliou aqui aí tá assim, desse jeito mas é só passar um bombril aqui e sai tudinho um bombril não um é... bucho de aço né? bombril é a marca só passar aqui aí vai sair bem olha só aqui como é que tá esse daqui tá assim um arranhão só pra ferver aqui você pode fritar um ovinho aqui dentro e tem essa daqui também essa daqui já é maiorzinha você pode fazer aquele beijuzinho de tapioca aqui dentro olha só como é que tá só tem alguns arranhãozinhos aqui mas coisa mínima mas foi porque usou uma colher, né? arranhou um pouquinho aqui mas é só você usar uma colher de pão uma colher de silicone que não vai arranhar então aqui também só passar um uma bucho de aço pra dar uma limpadinha aqui mas tá ótima como é de fritura então ela desgasta um pouquinho mais mas tá ótima ainda em perfeito estado aqui essa parte aqui que é o principal antiaderente e agora tem essas duas bandejinhas aqui tem essa nesse formato e tem essa no formato aqui redondo também são ótimas olha só pra isso não tem perfeito estado minha mãe usa bastante essas forminhas aqui então gente eu comprei na Magalu é um ótimo site pra você comprar esse kit de panelas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também nos comentários fixado no topo do vídeo pra vocês darem uma olhada porque o preço também é ótimo então confere lá entra aí nesse link que eu vou deixar pra vocês e confere lá que vocês vão ver e é uma compra que você não vai se arrepender dura muito tempo mesmo tem já dois anos essa esponela aqui mais dura bem mais que isso é uma esponela que vai durar pra vida toda você não vai se arrepender então confere aí no link que eu vou deixar pra vocês darem uma olhada então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e compartilha também para que mais pessoas fiquem sabendo desse produto maravilhoso que a Magalu oferece pra gente tá comprando então é isso aí e até o próximo vídeo